E o Remo, Gustavo, vivendo uma boa fase aí com o seu torcedor, né? É, por outro lado, o Leão tá tranquilo, né? Bem animado com esse momento que vem vivendo, 100% de aproveitamento, bem em três competições, Campeonato Paraíso e Copa do Brasil e Copa Verde. E aí, ainda na classificação que o Remo teve diante do São Luís pela Copa do Brasil, a gente viu várias figuras de torcedores lá pelo Bainão. Inclusive, a gente quer destacar aqui pra vocês, olha só, temos umas senhoras aqui, rapaz. Liderando a torcida no meio da arquibancada aí. No dia da mulher, né, Gustavo? No dia da mulher, elas estavam lá, levantando o torcedor, com grito ali no meio da torcida. Tem que ter uns pi ali, porque... É, tem uns pizinhos assim, porque sabe como é? No meio da torcida ali, na animação, a galera acaba soltando uns gritos que a gente acaba cortando aqui pra vocês, né? Porque mais faz parte da animação da galera ali na arquibancada. Então a gente teve aí essas senhoras, essas líderes de torcida, vamos dizer assim, animando o Bainão nesse jogo. Agora vamos ter uma outra figura, vai já chegar pra vocês uma outra figura aqui, que também chamou atenção no meio da torcida. Quem foi, Gustavo? Além das senhoras. Está chegando aqui agora. Vai virar a imagem? É, enquanto isso... Agora, está aí. Calma, acabou o vídeo, o que aconteceu com o vídeo? O vídeo foi cortado? No meio? Não tem mais coisa aí durante o vídeo. Foi cortado o vídeo? Eu acho que sim, Gustavo. Meu Deus, Márcio Lins. Mas é isso, então a gente teve outras coisas também. Teve uma criança sendo levantada, um bebezinho. E quem era essa criança? Mas não sei quem era essa criança que foi levantada. Está aí, vai aparecer aí, Márcio. Vamos continuar? Quem era essa criança? Tinha uma criança sendo levantada, mas tem esse outro bebê aqui, rapaz. Esse é um neto do Marcelo Cabo. Olha aí. É. Maravilha. E aí no finalzinho, já tem a festa dos torcedores lá dentro mesmo do baimão ali. Os jogadores animados e a galera gritando, rapaz, o negócio aí do Remo com a torcida. Tá bom, Márcio Lins. É isso. Tá bacana. Um momento ali de realmente bem... Entrosamento. De afinidade, de trozamento entre os torcedores e também aí dos jogadores. Enfim, todo mundo juntos aí nesse bom momento que o Remo vem tendo dentro. Olha a Bia, Gustavo. A gente estava até se desconcentrando. Mas olha, Gustavo. O que é interessante é que quando a fase é boa, as notícias boas vêm chegando e chegou mais uma notícia boa também, né? Mais uma notícia boa. Olha, Márcio, o Remo com essa classificação, a terceira fase da Copa do Brasil, embolsou somente 2 milhões e 100 mil reais. Só isso. E aí o que o Remo vai fazer com esse dinheiro, né? A matéria destaca na nossa página, ge.globo.pa, que o Fábio Bentes, olha, já deu um destino para esse dinheiro e é o pagamento, a quitação do centro de treinamento. Eu consegui apurar que faltava mais ou menos para o Remo quitar o CT lá em Oteiro, 700 mil. Então, de 2 milhões e 100, 700 mil não é nada, Márcio Liza. Vai sobrar aí muita grana. Então, a informação que a gente tem é que o Remo vai pegar uma parte desse valor, desses 2 milhões e 100 mil, vai investir na quitação do seu CT. Agora a gente tem o vídeo do Fábio Bentes comemorando isso com o torcedor no vestiário lá do Baenão, após a partida contra o São Luís. Solta aí. O que a gente falou, né? Vocês deram sangue, deram a vida. Muito obrigado em nome de toda essa torcida maravilhosa que estava aí. Vocês acabaram de conseguir quitar o nosso centro de treinamento. É 100%... Boa! Aí, que bacana então. Legal que o Remo está pegando a grana que está recebendo e está investindo no seu patrimônio. Parabéns à diretoria Azulina por quitar o seu CT. O Remo agora tem um CT 100% seu. Muito bem, Gustavo.